O que é isso? O que é isso? Muito obrigado pelo incentivo, pelo carinho e a gente vai fazer o que a gente sabe com muita vontade e com muita dedicação pelo nosso Grêmio. Espero uma visita de vocês, primeira oportunidade. O que é isso? 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 balas foi lançado, lembram? Personalidade, jogador tem que ter personalidade, depois o resto desculpe, a gente vai trabalhar, então acho que não foi o que nós pretendíamos, que nós sonhávamos, sonhamos com a vitória mas tá bom, vamos dar o primeiro passo nem que seja um passo menor do que imaginávamos, mas já damos e vamos concluindo e vamos tirando um ou outro pra mais uma situação futura e aí vamos ter jogadores em condições como o departamento vai dar daqui pelo menos sete, oito dias e aí as coisas vão melhorar não é tão difícil como a gente está vivendo esse momento de dificuldade, mas eu posso, eu acredito acho que podemos e acho que vamos conseguir Felipão, antes eu tinha falado do Carlos Miguel e do Mazaropi, acabou não entrando a minha pergunta e a partir da tua avaliação da partida de hoje no Grenal, tu teve apenas um treino né, pra realizar com a equipe tu pretende depois dessa avaliação o que que tu pretende fazer de diferente, tu acha qual, de acordo com a tua avaliação o que que tu acha tem que ser feito diferente pra enfrentar a LDU e trazer um resultado positivo ou favorável pra que o Grêmio avance pra próxima fase da Copa Sul-Americana Primeiro vou esperar ainda as decisões do departamento médico porque possivelmente eu terei duas ou três baixas então eu vou examinar direitinho de que forma nós podemos jogar e como compor um grupo pro jogo com a LDU dificuldades vamos ter com altitude que é normal não adianta ficar falando e nem reclamar é assim que tem que ser dificuldades com lesões é que possivelmente serão os nossos problemas pro jogo mas eu com a colocação do Fernando Henrique com a colocação do Bob Sim com a colocação do Ricardinho do Léo dos meninos do Chapecó e me deram mais confiança eu posso começar a ter um pouquinho mais de tranquilidade pra ir trabalhando com esses jovens e que nós vamos dar passos importantes no futuro Felipão a gente acompanhando a movimentação hoje do Douglas Costa você utilizando ele mais centralizado por vezes ele buscou os lados e eu queria saber de você foi uma orientação sua foi uma situação dele e na conversa que você tem com ele se é que você já teve é claro onde você vai pretende utilizar mais o Douglas Costa onde você acha que ele vai poder render mais nesse seu time do grande o Douglas Costa nós temos que saber que ele veio de 6, 7, 8 meses sem jogar então aos poucos ele vai melhorando sua condição física aos poucos ele vai tendo oportunidades na equipe pra fazer aquilo que a gente imagina eu pretendo utilizar o Douglas Costa de um lado do campo como meia no outro lado muitas vezes como usei muitas vezes no Palmeiras o Dudu ele é um jogador criativo é um jogador que pode fazer a diferença e ele é também taticamente bem evoluído então eu tenho que dar um pouquinho de tempo a ele eu tenho que dar um pouquinho de condição física e um pouco mais de jogo alternando um jogo o outro pra que ele volte em condições e eu tenho que dar condições e eu tenho que fazer o Jean-Pierre jogar porque é um talento então alguma coisa a mais que eu coloque no Jean-Pierre no sentido de ser mais produtivo ou ter uma uma vontade a mais quando nós não temos a bola ou um equilíbrio nós vamos ter jogadores excelentes em todas as posições e o Douglas e o Jean por exemplo que entrou hoje já bem melhor que em outros dias o Douglas a gente tem que dar um pouco de tempo não adianta não vai ser de um dia pro outro Felipão o senhor tocou num ponto que talvez gere muita curiosidade do torcedor do Grêmio que é o Jean-Pierre e o senhor também falou em colocar um pouco mais de vontade no Jean sem a bola e talvez essa seja a maior crítica que se faça em cima do futebol desse jogador que foi apontado no passado como uma grande promessa da base do Grêmio você o senhor já conversou com ele que caminho se toma com um jogador que tem talento mas não consegue desabrochar e se afirmar o que o senhor pensa a partir de agora para o Jean? Eu penso em dar o carinho que ele precisa eu penso em dar as oportunidades que ele precisa eu penso em mostrar a ele como ele pode ser importante e como ele é importante para nós então eu acredito que eu vá conseguir com o Jean que ele entenda realmente algumas alguns pequenos detalhes para que ele acrescente na sua condição técnica e aí nós vamos ter o Jean-Pierre que nós imaginamos e que nós queremos do Grêmio e o Jean ele pode confiar em mim ele pode acreditar que eu posso passar a ele algumas coisas que ele vai que ele vai conseguir sim melhorar e muito tudo tudo aquilo que nós imaginamos ele já tem e ele pode melhorar e muito a sua condição física e técnica com alguns movimentos algumas colocações que ele poderá ter durante o jogo e e alguma não é vontade que eu tenho que falar de dizer alguma ideia para ele bem específica de como se portar em determinados lances para que ele supere essa situação de dificuldade que ele enfrenta em algumas situações só isso mas ele fique tranquilo os torcedores do Grêmio fiquem tranquilos o Jean vai ser aquele jogador que nós queremos e nós vamos ter um time aguerrido e sendo o Jean também aguerrido acredita em mim ô Felipão o Grêmio o Grêmio é um time que tem criado pouco tanto é que tem aí o pior ataque do campeonato e isso faz claro com que jogadores lá da frente como Ferreira Diego Souza caiam também de produção o que você está pensando como é que pode fazer que o Grêmio fique um time mais criativo que volte a assustar os adversários passa por essa recuperação do Jean-Pierre por uma melhor forma física do Douglas o que você está pensando para que o Grêmio volte a ser um time criativo que assuste e que principalmente marque gols bem o que eu posso estar pensando Gustavo é que eu tenho três dias de Grêmio eu não posso sonhar diferente do que é a realidade atual calma eu tenho que ter um pouco mais de tempo eu tenho que ter um trabalho de campo e de muita conversa com os jogadores e eu tenho que ter resultados porque é muito bonito jogar isso tem que ter resultados e isso tudo a gente vai ter com o tempo necessário com as colocações que a gente vai fazendo com o trabalho de correção que nós vamos fazer já amanhã de manhã com o trabalho de apresentação do que é que nós fizemos de bom e tivemos dificuldades no jogo de hoje e às vezes eu tenho que fazer isso só no papo só na conversa porque os jogos são domingos experiência nesse momento para passar esses jogadores e a gente vai superar a dificuldade juntos Felipão queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o Chapecó tu até nos deu aí uma pílula que tu já conhecia ele o que tu te lembrava dele e se essa atuação dele elimina a possibilidade que se especulou desde que tu chegou do Grêmio buscar um jogador um goleiro experiente pela ausência do Breno não não elimina nenhuma 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 situação nós temos que saber que hoje nós temos um goleiro que oriundo dois juniores e o reserva é dois juniores então se nós queremos alguma coisa nós não estamos preocupados com a qualidade desses jogadores mas nós temos dois então para jogar é é Sul-Americana Copa do Brasil Campeonato Brasileiro tem dois, tem um tem um, não terem um então calma a gente tem que especular olhar ver o que vai acontecer como fazer e e saber que algumas coisas que são colocadas para vocês são totalmente não são corretas o Grêmio queria o Jailson será que já não viram que o Jailson tem mais que sete jogos sete jogos é para que colocar uma coisa dessa coloca na mídia o jogador o goleiro vai vai ver isso aí vai ficar chateado a gente tem que fazer toda uma parafernália para desmentir uma coisa que é simples não tem condição agora se um goleiro tem condições no momento nós estamos pensando vamos ver o que podemos fazer não em detrimento a qualidade dos que já temos mas para termos uma situação a mais porque senão nós ficaremos se tivermos algum problema altamente em dificuldade só isso então vamos ver o que vai acontecer sim mas a gente tem ideia de trazer um jogador experiente ou não experiente mas principalmente experiente mas ele tem que provar que é melhor que o outro agora temos que ter alguém para jogar Boa noite Felipe Felipe como tu bem falou hoje a gente já viu um time do Grêmio com uma atitude diferente um time mais ligado um time se entregando mais o primeiro passo foi dado o Grêmio consegue o empate mas a situação da tabela ainda é preocupante como é que se faz para esse momento da tabela não prejudicar essas evoluções que o Grêmio vai ter ao longo do tempo o que se faz é conversando com eles e mostrando através de dados estatísticos que nós só vamos conseguir alguma coisa de estar lá no bolo ainda no fim do primeiro turno daí a gente vai conseguindo um ponto aqui três pontos ali todas as equipes tem boas condições então a gente tem que mostrar estatisticamente o que é que está acontecendo como é que vamos fazer trabalhando um pouco com eles e dando a eles um pouco mais de confiança porque nós sabemos a dificuldade é enorme enorme mas com confiança nós vamos superar algumas dessas dificuldades e é isso que é é essa que é a minha não é especialidade mas é o meu a minha experiência junto ao ao futebol passando a eles e passando a eles que eu com que eu acredito neles e com o trabalho nós vamos superar essas dificuldades mas não no primeiro jogo nem no segundo nem no terceiro não pensem isso não nós vamos superar à medida que o campeonato for andando e a gente vai somando alguns pontos para chegar aquele número que eu acho ideal até o fim do primeiro turno Felipão queria te cumprimentar nessa volta ao Grêmio não tive a oportunidade de fazer isso na tua apresentação em primeiro lugar e em segundo lugar falar um pouquinho sobre a questão tática mesmo do Grêmio que já vem há alguns dias uma dificuldade principalmente de passagem dos jogadores de ataque essa ligação do ataque com o meio campo e tu falou bastante no nome do Jean-Pierre que talvez seja o jogador mais lúcido tecnicamente do meio campo do Grêmio a gente sabe que hoje tem outros jogadores que estão fora como o Michael por exemplo que seria importante para ti nesse momento e a gente já viu que tu vai utilizar bastante os cascudos para sair dessa situação eu queria entender de ti se tu pensa também em fazer um time alternativo para jogar contra a LDU e ter mais tempo para fazer esses treinamentos e conversar com os jogadores para que dentro do Campeonato Brasileiro tu tenha um tempo a mais para trabalhar não dá não dá para fazer não vou fazer nada disso eu vou ver as lesões que eu tenho e trabalhar em cima das lesões para o jogo de sábado com Fluminense e quem pode ficar aqui para ter condições de jogar sábado com Fluminense quem vai me dar algum respaldo ou não agora eu tenho uma competição muito importante que é a Sul-Americana e eu também vou me preocupar com a Sul-Americana para ganhar para ganhar o jogo lá em Quito tentar montar uma equipe altamente competitiva como nós fomos hoje hoje nós fomos competitivos então vou tentar fazer isso para o jogo de terça-feira a partir de amanhã quando eu receber todos todos os documentos necessários para saber o que é que eu preciso o que é que eu tenho à disposição e eu não vou só usar os cascudos meu amigo eu vou usar os jovens vocês viram que hoje o Bob Sim é jovem vocês viram que o Fernando Henrique é jovem vocês viram que o Léo é jovem o Chapecó é jovem tem que mostrar qualidade não interessa para mim agora claro que alguns mais experientes são importantes experiência é importante mas jovialidade oportunidade sendo dada e se esses jogadores querendo essa oportunidade e recebendo e dando chances para que eu possa dizer merece não interessa para mim a idade sabe quem foi campeão mundial com 40 anos Dino Zoff 40 anos gente o coleiro com 40 anos foi campeão mundial então não é tem que ter qualidade para jogar Felipão até sobre esse jogo de terça-feira contra a LDU o quão importante pode ser no momento em que não tem muito tempo para treinar essa parte psicológica daqui a pouco conseguir um resultado positivo numa competição de mata-mata e também tem a Copa do Brasil logo aqui na frente É importante para a gente mas é importante que eu possa amanhã mostrar algumas coisas mais durante um pequeno treinamento fazer o que nós fizemos antes do jogo com o Internacional ou seja colocar cones em campo sem correr sem bola sem nada só mostrando posicionamentos para que isso com o desgaste de hoje a gente vai ter melhor posicionamento no jogo de terça-feira depois tem que saber especificamente quais são as situações táticas da LDU para que a gente escolha porque por exemplo o Thiago no segundo tempo com o Palmeiras jogou com três zagueiros nós nunca treinamos com três zagueiros para fazer isso eu tenho que ter algum treino alguma adaptação então é muito pouco tempo mas eu vou corrigi-los com bastante diálogo e um outro treino tático que é importante então é isso que nós vamos fazer já também para terça-feira e vendo o time da LDU para trabalhar em cima disso Filipão boa noite Grêmio como você disse tem vários jovens no seu elenco e um deles que teve um grande destaque no Granal de hoje foi o Fernando Henrique e muitos lembram ainda do Wallace comparando o futebol do Wallace que você lançou lá no ano de 2014 com o Fernando Henrique você realmente vê essa melhança entre esses dois atletas e também sobre a possível utilização do Léoxu do Pinares jogadores Léoxu hoje acabou não ficando à tua disposição mas se você tem a ideia de também utilizá-los aí no elenco principal é sendo fazendo parte da equipe eu tenho que fazer escolhas e nas escolhas eu examino o adversário e examino o que é que eu tenho para colocar durante o jogo características de um e de outro quais são para mim naquele jogo as características principais que eu vou usar e independente de nome vou fazer o possível para colocar todos em condições assim como tenho Thiago fora tenho Maicon fora tenho Churim fora que é importante tenho alguns jogadores que poderão estar voltando daqui uma semana e seria ótimo então vamos esperar e só só peço para a torcida do Grêmio por favor me deem um tempo e deem um tempo aos nossos jogadores que nós vamos corresponder aquilo que precisa e nesse momento nós precisamos lutar vibrar participar fazer com que isso aconteça e depois os gols e a criação vai acontecer naturalmente com mais confiança do que nós temos hoje perfeito graças a Deus e aí a criação e aí a criação e aí a criação Legenda Adriana Zanotto 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 Tem a Copa Sul-Americana pela frente, tem a Copa do Brasil O Felipão já demonstrou preocupação com duas possíveis lesões A do Rafinha e a do Ferreira Como que o Grêmio pretende se organizar Para poder avançar nas competições E também sair dessa situação desconfortável no Campeonato Brasileiro? Boa noite Jéssica Eu fizesse várias perguntas Vou tentar me lembrar de todas A primeira coisa que eu achei do Felipão Eu vi o Felipão dos anos 90 Eu vi o Felipão com muitas vitórias Em outros clubes também Eu vi o Felipão armando um time Extremamente competitivo Que fez de 58 desarmes Durante o jogo É um time competitivo Nós estamos em crise Estamos em crise Então a gente não pode pretender Jogar um futebol brilhante Nós temos que nos equilibrar Nos estabilizar E a partir daí Que foi o caso hoje A partir daí Começar a jogar um melhor futebol Esperando o retorno de alguns Jogadores que ainda estão lesionados Que são muito importantes E aí fazer um campeonato Condizente com o nome do Grêmio Eu estou satisfeito com o resultado Pelas circunstâncias que nós estamos O Grêmio merece mais E aliás tem conseguido mais vantagem Contra esse adversário Mas as circunstâncias do momento Me fazem acreditar Que embora não seja o resultado Que nós mais gostaríamos É o resultado Enfim Nos dá um certo equilíbrio E estabilidade Doutor Heron Boa noite O senhor acabou de dizer Na resposta para a Jéssica Que viu o Filipão dos anos 90 Lembrou do Luiz Felipe dos anos 90 Mas ele não tem hoje O time dos anos 90 Nas mãos E acho que a campanha do Grêmio É bem clara sobre isso Nove jogos sem vencer Cinco jogos e mais um tempo Que desde o jogo do Santos Sem marcar um gol sequer Onze por cento de aproveitamento Esse time que foi dado ao Filipão E que é um outro reforço Que poderá chegar Esse time briga pelo que Dentro do campeonato brasileiro? André Por conta dos dados Que tu desse É que nós contatamos o Filipão Para ele trazer Essa força que é natural nele E mudar o curso Do campeonato para o Grêmio É isso Agora ele veio e chegou aqui Acho o elenco bom Precisa o reforço? Precisa o reforço Nós sabemos disso E vamos trazer Mas ele achou o elenco bom E acho que mesmo com esse elenco Nós vamos ter um curso de campeonato Muito melhor daqui para frente Essa é a opinião dele E eu acredito nisso Embora reitero Nós precisamos de reforços pontuais E vamos atrás deles Doutor Marcos Herman Boa noite Queria que o senhor falasse Sobre o fator externo Que o torcedor vem pressionando Não só o elenco Por exemplo, hoje A questão da atuação do Cortes Mas também a direção Vocês da diretoria E se fala muito Que as questões políticas Podem atrapalhar O rumo do Grêmio 2021 Então queria que o senhor falasse Sobre esse cenário político do Grêmio Até para tranquilizar o torcedor E me permite só outra rapidinho Chegou o momento de priorizar O campeonato brasileiro Esquecer o resto Ou o senhor ainda acha Que dá para mesclar Obrigado Obrigado César Olha, tema político Eu não vou entrar Não tenho cabeça Para olhar esses temas Tem gente fazendo política É do jogo Eu não vou Mas nós aqui dentro do futebol Dentro do departamento de futebol Estamos focados Em superar as dificuldades Que nós temos É isso que nós temos que fazer Se tem fulano dizendo isso Dizendo aquilo Não sei Confesso Não tenho lido Não tenho ouvido Não tenho visto Estou focado no CT Focado em harmonizar as coisas no CT Com comissão técnica Com os gerentes de futebol Com os jogadores E assim por diante E desculpe César A outra parte da pergunta Eu acho que eu Quanto à priorização do brasileiro Eu acho o seguinte Eu acho Eu acho Nós temos pretensões Nas copas São legítimas Essas pretensões E nós vamos Tentar buscá-las É isso E vamos Nós temos um elenco Grande Em algum momento Isso foi criticado Para ser grande Mas um elenco Grande Que tem boa qualidade Então Vamos Vai ser muito exigido Nós vamos diminuir Um pouco o elenco Mas ainda será um elenco Amplo E o torcedor Quando tu falasse Torcedor também O torcedor Tem todo o direito Do mundo De criticar Quando a gente Tinha conseguido Resultados Já me ilugiaram E eu também Não me ilugi Porque eu achava Que nós estávamos Num projeto Assim Num projeto Que ainda não estava acabado Como não há Não acho que é muito antes Pelo contrário Agora Eu só acho que Tem muito mais O que fazer E essa é a transição Que nós vamos fazer E enquanto nós vamos Apresentarmos resultados Torcedor tem razão Eu não vou discutir Com o torcedor Se ele está insatisfeito Ou não Porque eu estou insatisfeito Nossos jogadores Estão insatisfeitos A comissão técnica Que chegou agora Já fez um trabalho bonito Está preocupada E insatisfeita Com a posição Que nós temos Então foram eles Que colocaram Na posição Essa que nós estamos Nesse momento Mas todo mundo Não está feliz aqui Todo gremista Tem direito De não estar feliz Eu não estou feliz A gente ama esse clube aqui Ama esse clube Então não é a posição Que ele tem que estar Nós temos que dar um jeito E estamos dando Vamos dar um jeito Eu disse isso na quarta-feira Eu tenho dito anteriormente E vai acontecer de novo Doutor Herman O Filipão falou Talvez duas ou três vezes E o senhor falou Na sua primeira resposta Sobre um time competitivo Que vocês viram hoje Um time competitivo Bom, essa foi uma análise Que vocês tiveram De um primeiro trabalho Por que que esse time Passou a ser competitivo Hoje? Vocês já diagnosticaram O porquê que faltou Competitividade antes E como agir Para que ela siga? Eu insisto nesse ponto Nós somos 20 dias Prejudicados Bem no início do campeonato Pela Covid Dez o pessoal ficou fora E mais dez Para recuperação física Isso foi base No início ir mal E a partir daí Perder uma parte Do conjunto Do jeito de jogar E por consequência A confiança Então isso No meu ponto de vista Podem desconsiderar Os outros Meios de comunicação Enfim Cada um considerado Do jeito que quiser Mas internamente Eu acho que isso Teve a ver Qual é a segunda parte? Não Já houve O diagnóstico E como é que vocês Trabalham a partir de agora Para que esse time Continue sendo competitivo Como foi hoje Nós fizemos partidas Competitivas Com o Fortaleza Fizemos uma partida Competitiva com o Santos E depois Fomos muito mal Com o Juventude E fizemos um segundo tempo Bem interessante Contra o Palmeiras Um modelo de jogo Diferente Pelas circunstâncias Que se apresentavam Então Mas essa competição Que eu quero dizer Uma coisa que eu acho Que é importante É que de vez em quando A gente lê Ou me falam A gente vê Numa rede social Que há desunião No elenco Time desunido Não trabalha Como nós trabalhamos hoje Não trabalha Como o segundo tempo Contra o Palmeiras Essa moçada É do trabalho Essa moçada Tem vergonha na cara E estão super chateados Com nossos resultados E como nós estamos E eu vejo Que trabalham sempre E trabalham com união E isso ficou patente Hoje aqui no campo Então não tem nada De fulano Contra cicrano E vice-versa Não tem nada disso Nós temos um problema De uma crise técnica Que vamos superar Porque nós temos Qualidade no elenco É isso Doutor Herman O Filipão Ele destacou A necessidade De recuperar O futebol Do Jean-Pierre E isso já foi pauta No passado com o Renato Já foi pauta Com o Thiago Nunes Agora volta A ser pauta Com o Filipão Até que ponto Dá pra ter Paciência Com o jogador Ter um potencial enorme E todos sabemos Até pelo que ele já fez Na base Mas que ainda não conseguiu Reproduzir isso No time principal Jogando como profissional Do Grêmio Até que ponto Vai a paciência E também a esperança De que o Filipão Vai conseguir resgatar O Jean A paciência Vai exatamente Pela razão Que te explicasse Pelo enorme talento Que ele tem Nós temos que aproveitá-lo O Felipe É craquíssimo Craquésimo De recuperar Jogadores Não sei se é o caso De recuperar Não sei se a palavra Certa é essa Mas enfim Motivar O jogador Dar o seu melhor Tem a ver Com o modelo de jogo Ele vai se adaptar Provavelmente Mas tu desce Tu mesmo desce A resposta A gente tem que ter paciência Com o talento extraordinário É isso E vamos E vamos ter Boa noite Doutor Marcos Doutor Marcos Tu mesmo falou aí Da qualidade Do elenco do Grêmio A gente sabe Que esse time do Grêmio Tem muita qualidade Não pode estar Na situação que está Mas terça-feira Tem uma nova competição Uma competição Que o Grêmio Tem grandes chances De ser campeão Como é que vai fazer Agora para chegar Na terça-feira E virar essa chave E não deixar Esse momento Do campeonato brasileiro Interferir na Copa Sul-Americana Eduardo Sabe que Eu gostei da tua pergunta Por o seguinte Eu acho Eu acho Que tirar um pouco Do estresse Do campeonato brasileiro E digamos assim Praticar um futebol Sem essa Esse tormento Da classificação É a posição que está Eu acho que isso é uma oportunidade Para a gente ir ajustando o time Esse é o meu entendimento Tomara que eu tenha razão Então a gente vai Para a Quito Afim de competir Afim de Continuar Esse trabalho De crescimento Que nós acreditamos Está em crescimento E Perfeitamente Esperançosos De conseguir um resultado Bom lá E passar de fase Na Sul-Americana Porque eu acho Bem possível Acho provável Que o Grêmio Vai ser um protagonista Dessa competição Herman Eu queria te perguntar Sobre contratações Eu acho que Tem algumas coisas Pipocando Nas redes sociais A gente sabe Que é normal Nesse momento O Grêmio Numa situação difícil E todo mundo Tentando encontrar Alguma coisa O fato é que Talvez o O jogador mais interessante Que apareceu Nessa lista Nesse mundo De jogadores Que algumas pessoas Divulgam Seja o Juliano E o Filipão Já trabalhou com ele Conhece o jogador Foi inclusive Um dos atores Principais Daquele 4x1 Em cima do próprio Inter É um jogador Que ajudaria muito Esse meio campo Do Grêmio É um jogador Extremamente intenso E que trabalha Em vários lugares O que existe De possibilidade Nesse jogador Tu já falou Sobre ele Algumas vezes Já disse Que é muito caro Mas existe Uma possibilidade De uma negociação Por aí Um baixa aqui Um sobe aqui O que pode acontecer Gabriel O jogador caro Ele é caro Porque ele é bom Então isso Ele só tem que saber Se cabe no nosso bolso Esse é o limitador Eu não vou falar Sobre E tu vai me entender Obviamente Eu não vou falar Sobre nenhuma Contratação específica Porque isso Faz com que Os preços mudem Nós somos negociadores Nós temos que negociar Bem para o Grêmio Esses atletas Então qualquer menção Já faz o interesse Do clube oficial Já faz o valor Do atleta subir muito Nós temos que cuidar Com isso Agora o que eu disse E reitero É que nós vamos Atrás De Puntuais E importantes Contratações Que nos ajudem Ao protagonismo Isso é muito importante Isso nós vamos atrás Não precisa ser famoso Ao brasileiro Ao famoso No mundo inteiro Ele tem que ter Isso sim Na sua trajetória Futebolística Resultados expressivos Os scouts dele Têm que ser muito bons É isso que nós vamos atrás Intensidade É uma bela De uma Que tu referisse Ao jogador Mencionado por ti Intensidade É um belo Pré-requisito Que nós estamos atrás Agora Em algumas Diferentes posições E até Doutor Marcos O senhor falou Sobre possíveis Chegadas Mas também Sobre saídas O senhor Acho que falou Nessa coletiva Da questão De diminuição Do elenco Do Grêmio E te pergunto Sobre três jogadores Em específico Paulo Vitor Vitor Ferraz E Everton Esses são Alguns jogadores Que estão saindo Do Grêmio O Grêmio está negociando A rescisão de contrato Desses jogadores Até para Contratações Chegarem Algumas saídas Também precisam Acontecer Não Na situação Que nós estamos No campeonato Nós temos que Contratar Sim ou sim Então isso Não Uma coisa Não é Pré-requisito Para outra Eu gostaria de dizer Que tanto Paulo Vitor Como o Vitor Ferraz Como o Everton Cardoso São atletas De conduta Ilibada Cooperativos Trabalhadores Enfim Nós temos Queixa zero Deles E eles tem Contrato em vigor É verdade Que eles não Estão treinando Nesse instante Com o grupo Mas não tem Encaminhamento De uma De uma Recisão Não tem nada Encaminhado Nesse sentido Eu andei lendo Ontem E anteontem E isso não é Correto Mas eu gostaria De Sublinhar A conduta Desses três Jogadores Dentro do elenco Às vezes as coisas Não estão dando certo Mas E não deram certo Dentro do Grêmio Mas o nosso carinho E respeito a eles Doutor Herman O Grêmio No seu elenco Tem muitos jovens E no Grenal de hoje O Fernando Henrique E também o Gabriel Chapecó Foram dois exemplos De grandes atuações Excelentes jogadores Como fazer Para que não Esses jovens Com uma qualidade Tão grande Não venham ali na frente A sentir Esse peso Da situação Atual do Grêmio Jairo O nosso projeto Inclui Já Desde o princípio Do ano Trazer essa agorizada Que nós entendemos Tem muito valor técnico Para o time principal Para competir Junto com O elenco principal Se na situação Que nós estamos Vou pegar os dois exemplos Que tu desse O Fernando Henrique E o Chapecó Jogaram como jogaram Tu te imagina Eles com um pouco Mais de experiência Em quilometragem O que eles podem nos dar Então Até Eu gostaria de agradecer O empenho De todos os jogadores Mas Já que tu citasse Esses dois Que como eles O Chapecó Não era estreia No time principal Acho que o Fernando Henrique Jogou muito poucas partidas E jogou a final da Recopa Mas não no Campo Brasileiro O Chapecó Tinha jogado já Com o Campo Brasileiro Com o Santos Eu tenho certeza que sim Mas o Fernando Henrique No Campo Brasileiro É a primeira vez E E a conduta deles A postura deles A qualidade técnica deles Tem que ser enaltecida Eu estou gratamente Feliz Pelo desempenho deles Por eles E E reitero Eu não gosto de De Num grupo Futebol Association Num grupo Coletivo Chamar mais atenção Para um e para outro Mas como eles Estão assim Nessa situação De seis treinantes Mencionado por ti Eu gostaria de Cumprimentá-los Pelo futebol Que apresentaram E cumprimentando Todos os demais Que estiverem em campo Que foram De uma intensidade Superando Eventual Crise Porque O que o Felipe Disse é verdade Ele não fez Nenhum treinamento O treinamento Foi um recreativo Só para soltar Musculatura Não houve Trabalho específico E no entanto Foi muita conversa O Felipe não falou Mas ele passou a noite Acordado Seis horas da manhã Já estava no café E com os Auxiliares dele Desenhando o modelo Que a gente ia jogar Então É gente Muito trabalhadora Fora do campo E a meninada Trabalhadora Dentro do campo Quando eu falo Meninada Eu falo todos os jogadores Sem exceção Então é isso Agora nós vamos Obrigado Muito Boa noite A todos